Fala galera, eu sou o André Matamani do canal Tupi Kite, chegando aqui no pico agora, o vento está pegando aí, a galera já está chegando aí também, vamos velejar juntos E hoje eu vim de moto, faz tempo que eu não vinha de moto, que agora estou morando mais perto, mas hoje estava sem carro e vim de moto Então hoje a ideia aí galera, fazer algumas vídeo-aulas curtinhas, várias dicas para vocês, que eu consegui passar, que é a condição para emitir Trouxe só um kite, nem trouxe a mochila, coloquei só um kite 9 aqui dentro, kite 9, trouxe a tranchinha aqui atrás E a ideia é gravar uns videozinhos aí, vamos lá, areia correndo galera, isso aí é ventinho para kite 9, olha a areia correndo mostrar para vocês E aqui é vento sul tá, vento sul é albergue de vento sul, vento sul ele tem mais força do que aparenta ter né A gente sabe que o vento sul é mais geladinho que ele está hoje, apesar de agora já está começando a aquecer aqui no sul Ventinho gelado aí ele tem mais pressão né, o mar estava de nordeste de manhã cedo, agora já está de sul, ele gira muito rápido tá E acho que vai dar bom, bora lá montar as coisas aí, fazer a videoaula, valeu E aí galera, arrumando as coisas aí, o vento aumentou, já chegou a turma, apresentar a turma aí para vocês Esse aqui é o Cirinho, o belejador que está com medo do vento hoje, Eliseu Kite branco, Eliseu, Kori, Pio 9, Fablito Vou apresentar a galera do kite aí para o canal, Fablito, belejador antigo aí do Pão Gosta de velejar de touca porque não quer passar frio Ei Marcos, manda um salve aí para o canal aí O belejador da turma aí vai te cair hoje hoje, mostrar que ele é bosta Dá um salve aí cara, esse aqui está sempre na volta Beleza, manda um salve aí para o canal, mais um velejador chegando Aí galera, pode ver que parou um pouquinho de correr areia Às vezes o vento dá aquela machada, sabe, normal aí Preparar as coisas, tem um monte de velejador aí, sempre tem um para decolar o kite para o cara Eu lembro do cara que é só o kite 12, aí tem dois que querem velejar e não tem kite pequeno Então aqui do ventão é bravo né Por exemplo ali ó, o Marcos, está montando o kite reinicial e faz pouco, está velejando, já veleja mas faz pouco né Não tem kite pequeno vai meter o kite do outro, é meio escado Não é legal, hoje está rajado né, é horas que baixa ó, por exemplo agora baixou Mesmo assim de kite 9, olha como levanta ó, tem força ainda Ó, Siri, se ficasse assim dá para ti E agora está fraco, mas na rajada fez bomba né Bora para água galera, o Eliseu já está lá 7.9, engraçado esse kite da Corey galera, o pouco que ele pegou eu não conhecia né, bem ainda né Tinha até experimentado o maior, mas virou 9 e puxa igual um dessa, puxador Tem um R mais alto, um pouquinho mais puxador sabe A água deu uma esquentada legal, perto do último dia né, ainda é gelado pra caramba Mas a gente é acostumado aqui com a água trincando né, hoje está legal Mar ainda um pouco feio, um pouco sujo, não adianta gente, o vento forte às vezes acontece isso ai Por incrível que pareça tem umas baixas, as vezes o vento faz isso, dá umas baixas né E nessa baixada está um pouquinho fraco para o nó É o que a gente costuma falar em relação da média do vento A média do vento está baixa Então, o vento médio está baixo e a rajada está alta É tipo de rajadeira né, dá para velejar Aí você tem aquela escolha, eu boto um kite maior É inteligente, um kite maior Porém, com um velejo mais, como eu vou dizer Mais tenso, porque na rajada fica punk né Só que você não tem essa falta, que nem eu estou agora com pouco vento Vou montar aqui para experimentar a orça Beleza, dá para orçar É delicíssimo, se você não tem muita experiência Eu tenho gosto do mar carregado A orça está fraca né, está dando para brincar É muito bom 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 Então, hoje eu queria, enquanto veleja aí Nessa videoaula, eu queria falar com vocês sobre Em relação ao peso, tamanho do kite O atleta, o atleta, né A gente chama de atleta, mas a gente não tem nada de atleta Todo mundo sedentário Não, você está rindo, não é sério Sedentário galera A maioria dos velejadores Ao menos a turma daqui tá, são sedentários Eu não considero, fora que a kite surfista que nem eu Como um atleta É sedentário sim Eu sou sedentário Porque até estava praticando Uma musculação aí, esse tempo Com academia Desconceda com kite É bom galera, dá uma tonificada Porque é muito mais resistente na hora do velejador Só que quem vem da pandemia e tal Fica em família e tal Achei legal não ficar arriscando Eu parei com a academia e fiquei só com kite Então estamos aí, sedentário, gordinho Quer ver ó Eu vou falar para vocês O meu peso que eu estou hoje tá, vendo engordado Eu estou com 86 quilos, 85 e meio Quer dizer, hoje de manhã E... Aí você vai dizer assim, tem muita gente que às vezes me manda mensagem né Ah cara, que tamanho de caixa eu tenho que comprar Se eu peço tanto, que eu tenho tanto de altura Só pra falar né Então galera, vai depender muito de vários fatores tá Eu quero conversar com vocês hoje para Para tirar esse mito aí de quem é de idade Ou de quem é gordinho que não pode velejar Quer ver? Olha só Por exemplo eu Tá Estou velejando hoje aqui com o vento Bem rajado É forte é Mas pra mim ainda está com o De kite 9 Tá Uma condição que você olha e pensa Pô o cara está velejando bem É De kite 9, então ele está com 85 quilos 1 metro e 80 e tal Velejando bem de kite 9 Caramba Olha galera, ele pega uma espumeira assim e arriba o kite Senão você acaba afundando, a onda te engole cara Então o que ele estava falando né Então eu estou de kite pequena velejando Você vai ver e pensa, vou comprar um kite 9 Eu tenho o preço igual dele, eu pego de 85 quilos Tem altura parecida Vou comprar um logo que vai ser bom Não, não quer dizer isso galera Não é bem assim Uou Não é bem assim tá Então olha só Hoje é o dia que dá, porque tem vários fatores Vamos falar sobre os fatores de hoje Primeiro, o vento, o vento sul nosso aqui costuma ter mais força É aquele dia que o vento tem mais força do que a aparência Se fosse mesmo o vento do nordeste eu não teria essa força né Já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto de estar sempre dando uma reforçada Tá rajado, tá Então o que que eu conto? A média A média está baixa, você aproveita as rajadas para orçar Tá O kite, é um kite que já é um kite moderno também, é um kite antigo É um kite que ele tem uma resposta melhor Tanto no vento forte, quanto no vento fraco, quanto no arrajado Pode ser o modelo mais novo, tá O kite 2.22 Não estou falando de marca, tá Todo mundo sabe e eu também sei, né Que a marca influencia pra galera Mas não estou falando de marca, estou falando só de tamanho do kite Tá, de ano O kite mais novo, né Não significa que os mais velhos são ruins, tá galera O kite mais novo, com uma orça boa Um dia de dentro forte, rajado Tá Delejando aí no mar grosso Porém, se esse vento que está agora Inventar de baixar um pouquinho, pouca coisa, tá Se ele baixar aí, dois a três nossos, eu já vou passar trabalho Provavelmente não vai rolar uma orça boa Estamos entrando aí, olha Entrar mais um pouquinho, hein galera Hoje na praia, não dá nada Olha só como troca a cor da água aqui, olha isso Olha que bacana Porque que isso acontece, porque que troca profundidade, né galera Aqui ó, pode saber Mais de 17 a 20 metros de profundidade Olha lá, vai ficar delitinho O melhor de camarrão é pra eu ficar ganhando 3, 4 metros de profundidade É legal isso aí Mas enfim galera, voltando pro assunto aí Se você é pesadinho E você tá pensando em velejar Dá sim Um dia que nem hoje, vamos suportar Eu tenho amigos aí que pesam mais de 100 quilos Caras grandes e caras pequenos, cara Tem cara grande aí que é fácil pesar mais de 100 quilos Mesmo não sendo gordo, só porque é grande, tá O cara com 2 metros, 2 metros e 20 aí que veleje E aí vai zerbar Como é que eu vou fazer pra velejar na mesma condição que ele tá? Vai ter que usar um kite maior Mas não precisa ser tão maior, tá Se fosse um dia que nem hoje, um cara de 120 quilos Velejaria se ele tivesse experiência, tá Falando que o cara tem experiência, velejaria tranquilo De kite 10, monte, gereja de boa, tá Vai de 10 já vai, beleza? Se você, eu tenho um amigo que é mais baixinho também Também é mais gordinho, gereja bem Vamos suportar se você tivesse aí baixinho, tá 1,60m, faça um gordo Pesa 1,60m e tenho 120 quilos, 115, 120 quilos Se você achar um trapézio de, né, GG, sei lá Que feche em você, galera, vai ter um kite pra te velejar, entendeu? Sempre tem Por exemplo, hoje você estaria velejando um kite, sei lá 10, 11, se quisesse velejar de 12 também vai Só um pouquinho mais puxadinho, mas vai também O que que acontece no jeito de vento fraco? Se você tem um vento mais fraco, no jeito que o vento está mais light Ou vem para o aloeste, o vento que é mais fraco, o aloeste, o vento que é mais quente, né Menos pressão, aí você vai velejar provavelmente de cair de 14 Porque uma galera está velejando de 12, mas você vai velejar igual, tá Não vem com essa aqui, nem Faça os eventários, são gordinhos, não consigo, consegue sim Tem bastante gente assim que veleja E veleja é um bem, cara, eu estou falando do cara só se arrastar Aprende e veleja Vai ter um pouco mais de dificuldade? Vai Vai sentir um pouco no salto? Vai Pra soltar o cara que tem mais peso é mais ruim, eu deixo De vez em quando eu perco peso aí, sei lá, 5, 6 quilos, acontece? Na amazeta acabou de vento aí, o cara se passa no velejo, perde um pouquinho de peso, né Também veleja, galera, mas também salta, galera Só que muda, muda bastante, tá, pessoal? Mas no velejo em si, conseguir velejar, consegue Não interessa ser gordinho e magrinho Velejo, tá Vai conseguir velejar, vai conseguir se divertir Claro, vai ser aquele velejinho mais free rider, assim, tá Não é aquele negócio freestyle bem louco, saltar e catatá, tá Mas veleja e veleja bem Se diverte igual, tá, galera? Olha o velejinho que eu tô fazendo aí, conversando com vocês, ó É um velejinho tranquilo Um velejinho que é mais free rider, né De boa aí, ó, tá conversando, velejando Vê se der uma baixadinha, aproveitar pra nós 30, conversar um pouco Hoje eu tô tendo a ficar tarde toda aqui, até que tiver bateria a gente vai conversando Mas enfim, galera, o que eu queria passar pra vocês é isso aí, ó Se você tem um pouco mais de idade, se você... Cara, eu conheço, já conheço, já conheci, tá Gente, eu tô 70 anos velejando, tá Velejando bem E começaram a velejar com 60 Aprendeu com 60, tá 70 anos então velejamos Ah, que eu não faz nenhuma coragem, assim Eu velejei um arte, escolhe o dia melhor, mas tô velejando, entendeu? Então se você tem idade, se você tem peso Se você é sedentário que nem eu Sabia que é sedentário? Eu só faço kart Depois que você aprende o kart Ah, é um esporte radical, sabe o que é? Mas se você faz com segurança, tá Uma brincadeirinha com segurança Já sabe velejar, você nem cansa, tá Às vezes você veleja tarde toda e não cansa Depende muito do dia, você tem que orçar muito, tanto é orçar, né Ou já orça, eu só faço Por incrível que pareça, não cansa Estamos conversando aí, velejando, tá Cara sedentário E se divertindo Beleza, galera? Essa era a dica de hoje, tá Não se estressa com o negócio de espirir, de skate Ah, não sei surfar, não sei andar de skate Não sei velejar, não sei, né Não precisa, tá Eu também era um cara que não sabia nada disso Eu não sabia velejar, não sabia surfar, não sabia andar de skate Eu morava na serra, só trabalhava, minha vida era na cidade, né Era só trabalho de serviço, serviço de trabalho, trabalho de serviço, casa de trabalho, trabalho, e era só isso Quando eu mudei pra praia, conheci o esporte Hoje estou aí, brincando nos eventinhos Sem se machucar, de boa Sem fazer loucuragem, que meu esquema não é fazer muita loucuragem Me desisto pra caramba Beleza, galera? Essa era a dica de hoje aí Curte aí, compartilha, inscreve no canal Valeu! Música Música Música